E aí galera, chegou agora a banana Peguei 4 caixas verdes E 5 caixas maduras Peguei um pouquinho de nua misturada 3 abacate Diferente, 2 laranjas Tem uma aracujazinha aqui E tem mais uma nuazinha aqui Cuidar aqui pra Ajeitar a banca já já Tá cedinha ainda galera Vem dizer ninguém na feira Alguns pessoal mais de idade gostam de rinceiro Queijo bom ali galera Aqui deu o próximo bocado de melancia Esse é assim galera, o pessoal tudo Comprando, entregando Tem mais umas melanciazinhas ali Do cara mesmo que plantou galera Ele não é costumado ir pra feira não Porque aqui eu já montei Agora eu parti pra essa aqui E é isso aí galera, valeu